Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, novamente continuaremos o estudo acerca do módulo 20 que trabalha os modos verbais, o indicativo, o subjuntivo, o imperativo e lembrem-se que na aula anterior nós fizemos uma grande revisão a respeito do modo subjuntivo, a respeito do modo indicativo e nós continuaremos o nosso estudo pairando aí sobre o modo imperativo, certo? Para quem não lembra, para quem não sabe qual é o modo imperativo, tá? Nós vamos destrinchá-lo agora. O modo imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, um pedido, um alerta, um conselho, uma orientação, uma súplica ou até mesmo uma sugestão. Possui duas formas distintas. Algumas gramáticas trazem a positiva e a negativa, outras gramáticas trazem a afirmativa e negativa, tá? Então, não estranhe se vocês virem em alguma gramática, em algum material de pesquisa, o nome, o termo positiva, tá? É a mesma coisa que a afirmativa. Só muda o modo aí como você escreve. No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular, que no caso é eu. E os pronomes pessoais podem ser posicionados após os verbos, certo? Então, nós vamos ver na aula de hoje de que forma é construído e constituído o modo imperativo. Observem só os exemplos. Saia daqui. Observarão o verbo. Partamos antes que escureça. Observarão o verbo. Não se preocupe com isso. Observarão novamente o verbo. Não deixe de comparecer à festa. Livrai-nos do mal. Então, se vocês forem observar cada exemplo, nós temos verbos que indicam pedido, que indicam aí súplica, um desejo. Tudo isso nós vamos perceber, ó, por meio do verbo. Saia, partamos, preocupe, deixe, livrai-nos. Os verbos vão dizer qual é o modo ao qual eles pertencem. E no que diz respeito ao modo imperativo, essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade de verificar é muito mais simples. Por quê? Os verbos mesmos vão indicar, olha só, esse pedido, tá? Essa súplica, esse desejo, tudo isso vão ser expressos dentro de um contexto frasal, tá? Olha só de que forma que acontece o modo imperativo. Nós temos o imperativo afirmativo e nós temos o imperativo negativo. Como eu já mencionei pra vocês, não possui a primeira pessoa de singular, porque para a gramática você não pode mandar em si próprio, tá? Então, nós temos, ama tu, ame ele, amemos nós, amai vós, amem eles. Tudo isso daqui pertence ao modo imperativo, especificamente ao imperativo afirmativo. Já o imperativo negativo vem da seguinte maneira, não ama tu, não ame ele, não amemos nós, não amai vós, não amem eles. Professor, por que que veio o não na frente de cada estrutura de pessoa do discurso? Porque o não vai simbolizar aí a sustentação do negativo, certo? Então, se vocês forem observar, olha só, afirmativo, porque está afirmando, negativo, porque está negando. Bem negando, bem óbvio, né? Então, vamos seguir ainda algumas dicas sobre o imperativo. Vejam a estrutura, olha só, de cada pessoa, de cada verbo, atente-se para a primeira pessoa que não existe. Tudo isso precisa ter correlacionamento, porque você, ao estudar e ao responder as questões, vai perceber, ao longo aí do seu estudo, que realmente o modo imperativo, ele é muito simples. Você só precisa ter atenção ao modo que as pessoas estão conjugadas, tá? Partindo disso, nós ainda estudaremos a respeito das formas nominais, tá? Olha só o que diz as formas nominais. Algumas das formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes. Que nomes são esses? Substantivos, adjetivos e adverbos, sendo, por isso, chamadas de formas nominais dos verbos. São erros. Primeiramente, nós temos o infinitivo, tá? É o nome do verbo que tem valor e função de substantivo. Exemplo. Ler é viver. Navegar é preciso. Pela desinência aqui do verbo, olha só, er a terminação, er a terminação, ar a terminação. Você está diante do infinitivo. Só que nós temos aí um estudo mais aprofundado dessa vez. Vocês vão observar que o infinitivo, ele se divide em dois. Se divide em pessoal ou impessoal. Quando é que você tem um infinitivo pessoal? Quando a sujeio. Quando eu consigo determinar alguma pessoa do discurso para a frase. Exemplo. É preciso vencermos esta etapa. Se eu fosse retirar o sujeito por meio da desinência. O sujeito seria nós. Então, eu consigo estabelecer por meio da desinência quem realizou ou sofreu a ação. Quando você tem um infinitivo impessoal. Quando não há sujeito. Ou seja, quando por meio da desinência eu não consigo determinar quem realizou a ação. Viver é aproveitar cada momento. Antes do verbo, eu não consigo extrair nenhuma pessoa do discurso. Por isso eu chamo de impessoal. Regra para ficar mais fácil para você ir de casa. Os erros que terminarem. Ar, er e ir. Primeira conjugação. Segunda conjugação. E terceira conjugação. respectivamente, você encaixa no impessoal. Os que você consegue extrair a pessoa, você coloca no pessoal. Partindo ainda, tá? O gerúndio indica uma ação que está em desenvolvimento e pode desempenhar a função de adjetivo ou adverbo. Exemplo. Estou ouvindo o CD que você me deu. Olha a terminação do verbo. NDO. Está estudando para melhorar seu desempenho. Estudando. NDO. Vejo alunos estudando. Carro passando. Observe o término do verbo. Para ser caracterizado como gerúndio. O menino quebrou a perna jogando. O motorista dirige a sobinhão. Então, todas essas terminações de NDO fazem parte da forma nominal gerúndio. Certo? E vamos agora para o particípio. Indica que uma ação verbal chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Exemplo. Ele tinha avisado o fato. Ó. Ato. Término. O deputado tinha sido eleito. Ito. É um outro término. O deputado eleito viajou a Brasília. O filho amado comprou um presente para sua mãe. Então, observem aí o término final de cada verbo para caracterizar a forma nominal de particípio. Ainda sobre as formas nominais, nós observamos que cada uma delas possui as suas caracterizações, as suas particularidades. E para isso, você precisa estudar e diferenciar cada uma delas a partir do momento que você está analisando um tempo. Então, anotem as dúvidas, assistam a aula. Caso necessite, volte um pouco para que você entenda determinados conceitos, determinados exemplos. Quaisquer dúvidas serão retiradas nas respectivas lives. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem de olho na Agenda Edu, nas redes sociais. E até.